A leitura em casa é magia e fantasia. Ler capacita o leitor, o deixa pronto para semear pensamentos. A gente queria algo que fosse mais prazeroso, que a criança definisse a forma como ela queria. A leitura pode ser tão natural quanto olhar a natureza. Nossa, a nuvem pode mudar de cor. A leitura povoa a mente. E lugar povoado de ideias é um lugar de livros. A magia do circo encontra a fantasia da leitura. Eu que estou no circo há mais de 25 anos, é importante a gente cuidar dos seres humanos no circo. A Lua teve uma alfabetização bem cedo na escola, o que não é um favorecimento, mas eu acho que a leitura em casa possibilitou que isso fosse fácil para ela. Não foi uma exigência nossa, nem um gosto nosso. Qual o livro que você mais gosta? Esse. Que livro é? Deixa eu ver. Tenho uma janela na minha boca. Muito em ler para a Lua desde pequenininha, desde bebê, principalmente para estimular a imaginação. Nada substitui a leitura, o que a leitura traz para a imaginação dela. Essa é uma oportunidade de dizer aos pais da importância de ler para as crianças e de ler como as crianças, de possibilitar que elas leiam sozinhas. A Lua está conseguindo ler sozinha agora, e a gente está super feliz com isso. Você pode contar se você gosta de ler? Gosto. A gente nasceu em casa que tinha livro, nossa filha nasceu em uma casa que tinha livro. E eu acho isso um recado importante, se as pessoas moram em uma casa que não tem livro, então parece que está faltando alguma coisa. Você acha importante saber ler? Sim. Eu tinha 4 ou 5 anos, quando eu meio que aprendi a ler, depois eu desaprendi a ler. E daí, quando eu tinha 6 anos, eu aprendi de novo a ler. Incentivar, promover, atrair, fazer de tudo para deixar a leitura fluir. A Fundação Bung, na verdade, ela sempre trabalhou muito com educação, com escolas. E a nossa percepção era muito de que faltava para as crianças, nas escolas principalmente, um contato mais direto com o livro, com a literatura. E para isso a gente precisou investir muito em formação, porque é uma maneira diferente de você oportunizar o acesso da criança ao livro. Então nós temos uma grande formação anual, mas o que eu acho mais interessante da formação dos mediadores é que eles vivenciam isso também. Mas ela pegou as cenouras mesmo assim, porque era o que tinha, pegou a sua vassoura e continuou voando. Eu sei que o meu trabalho pode causar um impacto muito positivo na vida dessas crianças e de outras crianças que vão conhecer essa criança. Então é muito importante para mim estar dentro desse espaço. Eu acredito muito no poder da leitura do livro para fazer essa transformação na vida de criança. Uma mediação que deixa a criança com a cabeça nas nuvens e os olhos vidrados no livro. Meu nome é Guaraci Brito Júnior, sou escritor e roteirista e tenho 12 livros publicados para o público infantil. Nessas conversas os assuntos viram boi, casa, jacaré, balde e baleia. Coisas que são os pensamentos da nuvem, que a gente vê e pensa, poxa, que legal. Nossa, a nuvem pode mudar de cor. Muitos textos meus é como se fosse uma criança tentando explicar o mundo, tentando explicar as coisas do mundo que ela vê. Então a nuvem é uma interpretação infantil, uma interpretação que eu imaginei que a criança teria do que seria uma nuvem. Então tem várias opções. Então é uma tentativa de explicar o mundo. Leia para as crianças. Lugar de livros. A cada ilustração, um novo olhar, uma nova dimensão. Realização, TV Cultura e Itaú Social. Tchau. 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 Tchau.